Olá amigos, eu sou o professor Walter Júnior. Mais uma vez o deputado federal Paulo Ganim do Partido Novo mostra que é contra aposentados, pensionistas e agora hospitais, creches e pré-escolas. Se você não está recebendo os vídeos do canal Fênix de Informação, dê uma olhada, veja se o sininho de notificações ainda está ativado. Se você não é inscrito no canal, aproveite e faça sua inscrição. Ao final do vídeo, se gostou, deixe um like, deixe um comentário para que possamos saber o que você pensa sobre o assunto. Compartilhe este vídeo para que esta informação chegue a mais pessoas. Vamos democratizar a informação. Voltando ao assunto Paulo Ganim. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados rejeitou o projeto de lei complementar PLP 203-19 que destina a hospitais, creches e pré-escolas o montante das verbas indenizatórias não utilizadas por vereadores, deputados e senadores. Esta verba indenizatória, que é paga para vereadores, deputados e senadores. Em muitos casos, sobra dinheiro dessas verbas. Este projeto previa destinar esta sobra para hospitais, creches e pré-escolas. O relator da proposta, deputado federal Paulo Ganim, foi contra e a proposta foi ativada. As verbas indenizatórias são destinadas ao custeio da atividade parlamentar, sendo usadas para pagar despesas com passagens aéreas, telefonia, serviços postais, assinatura de publicações, alimentação e hospedagem, entre outras. O projeto determina que caberá ao parlamentar indicar a instituição beneficiária dos recursos, conforme regras definidas em cada casa legislativa, ou seja, Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas dos Estados e Câmara dos Deputados e Senado Federal. Atualmente, no caso específico da Câmara dos Deputados, os recursos não usados integralmente retornam ao orçamento. Para o autor da proposta, deputado Fernando Rodolfo, PL Pernambuco, abro aspas, o principal mérito do projeto é carimbar a aplicação dos retornos das cotas parlamentares, isto é, dar-lhes destinação específica, fecho aspas. Outro aspecto positivo, segundo ele, é o estímulo ao exercício de mandatos mais econômicos. No entanto, o parecer do relator, deputado Paulo Ganim, Novo Rio de Janeiro, foi pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do projeto e do apensado PLP 272-19. Mais uma vez, componentes do Partido Novo são contra. Há projetos que são importantes, desta vez para hospitais, para as creches. A sobra da verba indenizatória iria para esses lugares. Mas, o deputado Paulo Ganim, assim como foi contra o 14º salário dos aposentados e pensionistas, também foi contra este projeto. O projeto já foi ativado. Então, aí está, meus amigos. Por aí, vocês podem ver como pensam e como agem componentes do Partido Novo. Paulo Ganim é do Partido Novo do Rio de Janeiro. Mais uma vez, se mostra contra alguns interesses do próprio povo brasileiro. Vejam bem. Paulo Ganim, Partido Novo Rio de Janeiro. Só que as eleições estão aí, batendo a porta. É necessário que a população, principalmente a população do Rio de Janeiro, pense com bastante calma. Se pessoas deste naipe, do deputado federal Paulo Ganim, merecem voltar em 2023. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é sábado, 28 de maio de 2022. Muito obrigado a todos.